A nossa frente é uma frente democrática e popular, não simplesmente uma frente, é uma frente que combate o neoliberalismo, porque se não combater o neoliberalismo, a população brasileira não tem um projeto, vai ficar absolutamente aberta a todas as cooptações possíveis e uma frente democrática também, democrática que seja a mais ampla possível e ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Agora, tem de ter uma espinha dorsal, tem de ter um coração, e o coração é anti-neoliberal e anti-autoritário neofascista.